Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está tudo ótimo, graças a Deus. Vou mostrar para vocês como é que faz um bredo. Normalmente a gente compra assim o pé. Vem as folhinhas e você tira para escaldar. Eu vou tirar uma parte aqui para mostrar para vocês como é que eu faço. Eu ouvi dizer que tem pessoas que utilizam o talo, mas eu só utilizo as folhas. Eu tiro, escaldo, escorro e tempero. Faço ele com leite de coco e todas as verduras, tomate, cebola, alho, picadinho, tudo picadinho. Aí refogo e vou fazendo. Gente, fica uma delícia. Vou tirar só algumas partes aqui para mostrar para vocês como é que eu faço. Quando eu tiver escaldada aqui, eu mostro para vocês também, para vocês terem uma ideia de como é. O talo fica assim. Sempre deixo assim. Normalmente eu faço isso aqui de ano em ano, gente. Que é na Sexta-feira da Paixão. Eu gosto de fazer porque já é tradição de família. E é isso. Não sei aí onde vocês moram, mas aqui é tradição da minha mãe. Que ela fazia. E até hoje eu faço. Onde tem outros pratos também que a gente faz agora na Semana Santa. Que eu vou estar trazendo aqui alguns vídeos para vocês mostrando. Tem que estar novinho. O bredo não pode estar cheio de fungo, nem as folhas ressecadas. Tem que estar novinho. Comprei bastante porque ele murcha. Quando a gente ferve, fica muito pouco. Se você comprar pouco, você vai ter pouco bredo. Porque como ele murcha, você vai ter muito pouco. O processo é esse. Você tira todas as folhas. Deixa o estalo sem nada. Muito rápido até. Assim, ó. E você tira só a folha. Deixa só a folha. Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu pegar essa. Acho que estão boas. Tá vendo, gente? Como é rápido. Acho que tá ruim você tira. Você não coloca para ferver, não. Vai tirando. E jogando fora. Assim, ó. Tá vendo? Esse aqui tá com um bichinho aqui, ó, gente. Cadê o bicho? Olha ele. Aí você já joga fora. Porque você não vai aproveitar, né? Então é isso. Quando tiver fervida aqui, eu volto para mostrar a vocês, né? Como ficou. E para temperar também. Quando eu estiver refogando os temperos que realmente eu uso. Eu passo para vocês aqui também. Para vocês entenderem melhor como é que faz. Aqui são os talos que eu já tirei. Né? E é isso, meus amores. Até já. Gente, tirei todos os talos que tinha. Olha a quantidade. Deu bastante. Aí eu vou lavar. Vou despejar aqui, ó. Que é para lavar. Porque tem terra, né? Olha a quantidade de mato. Só que quando a gente escalda, ele murcha. Murcha e fica bem pouco. Aí por isso que eu coloco bastante. Vou aqui lavando, ó. Essa é a primeira lavada. Mas são várias lavadas. Várias. Porque para tirar bastante a sujeira. Ainda vai ser escaldado aqui. Botar para ferver na água quente. Né? E vou... Para poder temperar. Eu estou só fazendo isso aqui, ó. Lavando aqui. Dessa forma. Para tirar alguma sujeira que tem. Quando dá plantação, né? Quando ele escolhe, fica meio sujo. Aí tem que dar essa lavada. Porque pode ser que tenha alguma terra. Alguma areia. Alguma coisa. Mas lembrando que tem que botar para ferver, viu gente? Mesmo vocês lavando. Mesmo tendo o cuidado que eu tenho. Vocês tem que botar para ferver. Para poder tirar uma água. Ele solta uma água bastante verde. Né? Para vocês escorrem. E faz o tempero de vocês. Quando eu for temperar, eu vou mostrar para vocês como é que faz. O que é que eu faço. O que é que eu uso. Viu, gente? E é isso. Eu vou terminar de lavar aqui. E vou colocar para ferver. E já mostro a vocês. Quando vocês for fazer, tome esses cuidados também. Porque como a gente não sabe de onde veio. De onde é que vai. A gente tem que tomar os cuidados de higiene. Para fazer um bredo limpo. Né? Eu adoro bredo. E aqui eu faço bastante. Quando eu escadar, vocês vão ver. Vai ficar bem pouco aqui. Então, até já, pessoal. Quando eu estiver escorrendo, eu chamo para vocês verem aqui. Gente, essa é a terceira água que eu estou passando aqui, ó. Já passei nessa parte aqui. A terceira água. Antes de escaldar, viu? Antes de escaldar. Porque tem mais areinha. Tem umas coisinhas pretas nas folhas. E outra. Escolha as folhas que não tem fungo. Ou a folha que não tem nada de animais. Feito o lagarto, essas folhas. Eu peguei várias aqui. Que tinha bicho. Então, tem que ter cuidado também. Porque vai exerir o alimento, né? Então, cuidado. Pronto, gente. Vou colocar um pouco de sal. Muito pouco. E água. Para escaldar. Eu vou mostrar para vocês a quantidade que ficou aqui no caldeirão. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Ele murcha demais, gente. Por isso que eu estou fazendo essa panela cheia. Olha para isso. Isso aqui é a quantidade. Caldeirão desse tamanho. Olha o tamanho do caldeirão. Vou botar para ferver desse jeito aqui. Vou colocar uns 2 litros de água. Porque como é folha, ela murcha. E mais ou menos meia colherinha de sal. Porque o tempero eu vou fazer quando eu for botar as verduras refogadas. No molho de coco. Leite de coco. E umas verduras refogadas. Então, a quantidade é essa aqui. Veja que essa folha andou tudo bem limpinha. Está vendo? Tem que ter bastante cuidado mesmo. Aqui, tudo bem limpa. Lavei umas 3 vezes. Fiz essa lavagem aqui umas 3 vezes. E vou botar no fogo agora. Então, até daqui a pouco, eu volto para mostrar o resultado a vocês. Gente, já serveu aqui, ó. Como vocês estão vendo. Olha isso. Que beleza. Agora eu vou escorrer. Né? E o cheiro é muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Vocês lembram do caldeirão que estava cheinho, né? Ó. Não vou deixar cozinhar mais. Porque é só para dar uma febura. Caiu aqui a tampa. Mas é assim mesmo. Aqui é só para dar uma feburinha. Né? Já escaldou. Agora eu vou escorrer. Para poder fazer o tempero. Ok? Os temperos, quando eu for cortar, eu mostro para vocês aqui. Para vocês verem o passo a passo. Até já. Gente, só para vocês verem rapidinho aqui. Olha a quantidade que ficou. Vocês lembram que o caldeirão estava cheinho? Vou botar assim para vocês verem. Ó. Isso é porque ainda eu deixei com água. Porque eu não vou... Ainda eu vou escorrer, né? Mas olha isso. Tá vendo? Era dessa água aqui que eu estava falando. Quando a gente escalda, solta essa aguinha aqui. Tá vendo? Aí eu vou deixar escorrer 100%. Vou botar no escorredor. E vou deixar aqui. Já volto com vocês para mostrar os temperos. Pessoal, já fervei aqui o bredo, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Já está todo fervido, todo escaldado. E agora eu vou fazer o tempero, né? Aqui, ó. Está lindo. O cheiro está delicioso. Aí eu vou precisar de leite de coco. Aqui tem dois cocos. Tomate, coentro, cebola. Um pouco de vinagre. Não vou usar isso tudo. É só um pouco. E aqui, muito pouco colorau. Aqui tem quatro dentes de alho amassado. Eu só vou usar dois. O óleo para refogar as verduras. Um pouco de, acho que é esse nome, tempero baiano. Um pouco de sal, pimentão e coentro cebolinha. Tudo isso aqui eu vou botar um pouco de cada. Não precisa ser muito. E vou refogar para fazer no coco. Assim que estiver pronto, eu trago para vocês o resultado. Ok? Até já. Gente, aqui é o bredo. Já está pronto. Olha que delícia. O cheiro muito bom. Então, é esse o resultado. Eu vou colocar só um pouco aqui no prato para eu dar uma provada. E já volto com vocês. Gente, aqui, ó. Já está prontinho, né? Botei um pouco só para provar. Sei que está delicioso. Olha isso. O caldo dele fica bem grossinho. Que é o leite do coco. E é isso. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal. Compartilhem meus vídeos. E sejam todos bem-vindos. Que vocês tenham uma Páscoa maravilhosa. Maravilhosa. E que Deus abençoe a todas. Beijo, meus amores. Tchau. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.